Palhaços Boa tarde Boa tarde Senhoras e senhores meninos e meninos Boa tarde Boa tarde Senhoras e senhores meninos e meninas A minha amiga palhaça as minhas palmas para eles Preparados? Ok E Baixo entre baixo Baixo entre bem Transforme a espelha da massa Numa da nossa iméria E Maestro Rufo Vamos para a minha Maestro Rufo Vamos para a minha Não Aplausos 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 Então Música Aplausos 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 Tchau.